Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News, ao segundo TT News do mês de Julho, para falarmos exclusivamente sobre a série The Rings of Power, Os Anéis de Poder, e podem soltar a fera. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal, e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership, e também podem deixar aqui em baixo um valeu demais ou um obrigado. Bem, como já tínhamos feito no mês passado, neste mês vamos ter dois TT News, o que saiu na semana passada, que era com notícias gerais sobre notícias de livros, de eventos, de descobertas, de novos lançamentos, de jogos, falámos de tudo um pouquinho. Este vídeo aqui vai ser específico para falarmos sobre a série The Rings of Power, Os Anéis de Poder, que vai sair no dia 2 de setembro, no Prime Video. E, como estamos bem pertinho da série, tivemos muitas, muitas novidades. Tivemos finalmente o trailer, e foi também o mês da Comic Con de San Diego. Então tivemos imensas novidades. E vamos lá então começar com o dia 3 de julho, quando a Weta Workshop revelou que está envolvida no processo de criação, de dar vida aos orcs da série. Dias antes, o IGN tinha revelado fotos dos orcs exclusivas, que iremos ver na série, e então toda aquela caracterização, todas as próteses, todo o trabalho que envolve a criação dos orcs, tem a mão da Weta Workshop. No dia 6 de junho, tivemos um novo teaser, que é chamado oficialmente como Sneak Peek. E, neste teaser... Os céus estão estranhos. Todo este teaser foca-se no meteorito, dando a ilusão que todos os personagens estão a olhar para ele. E ouvimos assim um tic-tic-tic-tic, como se fosse um relógio, para dar assim um grande sentido de urgência. E aqui no teaser, vimos então finalmente que iremos ser entes na série, e quem saiba também entes esposas. Dois dias depois, no dia 8, houve um leak de um trailer, vazou um trailer. E nesse mesmo dia, nós fizemos também uma live com uma contagem regressiva, onde analisámos as maiores novidades do mês de junho, e também analisámos o teaser que havia sido revelado dois dias antes. No dia 12, saiu uma matéria do Collider, com fotos também inéditas. Esta matéria foca-se no naufrágio de Galadriel e de Aldbrand. A matéria fala-se sobre como foi dar vida aos mares circundantes, ou então a Belégar, o Grande Mar, e também como foi criada toda aquela cena do naufrágio. Aqui neste naufrágio, não vimos apenas Galadriel e Aldbrand, mas sim também outras pessoas. E haverá ameaças maiores no mar do que um simples naufrágio. No dia 13 de julho, tivemos então uma grande matéria da Entertainment Weekly sobre Númenor. Vemos aqui em grande destaque a Rainha Miriel, que é interpretada por Cynthia Adai Robinson. Vemos também Galadriel, Elendil, Isildur, Aldbrand, e temos também então a confirmação de dois novos personagens inventados para a série, que podemos ver aqui nesta foto de família, digamos. Temos a personagem Kamen, que é interpretada por Leon Wadham, que é filho de Farazon. Farazon é primo e conselheiro da Rainha Miriel, que será então depois o Rei Ar-Farazon. Temos também a personagem Arian, que é filha de Elendil, interpretada por Emma Orvar. No legendário, Elendil não tem nenhuma filha, tem apenas os filhos Isildur e Anarion. Até o momento, não temos nenhumas informações sobre Anarion na série, mas ele irá ainda aparecer. Depois, no dia 14, tivemos finalmente aquele que será o main teaser da série. O teaser principal, que é um grande teaser. Este teaser tinha algumas semelhanças com aquele que havia vazado na semana passada, mas este era então muito maior. Ele começa com uma música que faz lembrar a Many Meetings, de Howard Shore, e fala sobre os diversos povos, sobre Wandering, vaguear, fala-se também no passado e no futuro. Nesse mesmo dia, foram também revelados novos pósters dos personagens da série, todos aqueles que até agora foram confirmados, mas vamos dar aqui destaque ao The Stranger, e também a este personagem aqui, que de facto ainda não tem nome oficialmente, mas que será Adar. Mas quem é Adar na Terra-média? Não sabemos. Neste mesmo dia 14, fizemos também aqui mais uma live no canal, para falar sobre todas estas novidades, e para falar, é claro, sobre o teaser que saiu neste mesmo dia. Estamos-nos a aproximar da Comic Con, e no dia 19, a Entertainment Weekly revelou três matérias sobre a série. A primeira delas fala numa revista exclusiva, uma edição exclusiva da revista, que esteve à venda na Comic Con San Diego, a dar grande destaque aos protagonistas de Númenor. Saiu também uma matéria onde se confirma que Simon Tolkien é consultor da série Os Anéis do Poder. Simon Tolkien é filho de Christopher Tolkien, neto do próprio Tolkien. Nós já temos aqui um vídeo no canal, um corte do TT, ou seja, um corte de uma das nossas lives, que é agora o novo quadro do canal, onde falamos tudo sobre Simon Tolkien, por isso, vejam depois aqui através do link na descrição. A terceira matéria do Entertainment Weekly, que saiu neste dia, é uma matéria sobre o Ramsey Avery, Production Designer da série, ou Designer de Produção, digamos, onde ele fala sobre a criação dos diversos cenários, dos diversos locais da Terra-média, e como ele deu personalidade a cada um deles. Vamos lá então agora começar por falar na Comic Con de San Diego, o que ocorreu entre os dias 21 e 24 de julho. E durante a Comic Con tivemos muitas novidades, várias revelações, tivemos o painel da série no All Age da Comic Con, apresentado por Stephen Colbert, como assim, foi incrível. Mas vamos lá então começar a falar de todas as novidades, e a mais especial foi que tivemos o trailer. Mas seguimos. Logo no primeiro dia da Comic Con, o dia 21 começou com uma grande novidade, pois Bear McCreary foi confirmado como compositor da série. Já há algum tempo que havia este rumor, mas agora sim é oficial. Bear McCreary é conhecido pelos seus trabalhos em bandas sonoras, em trilhas sonoras, como da série Outlander, The Walking Dead, Da Vinci Demons, Black Sails, e ainda The God of War. Quando a notícia saiu, tivemos também no Amazon Music, duas músicas disponíveis, a música de Galadriel, e a música de Sauron. Tivemos ainda a confirmação de que a música tema da série, irá ser composta por nada mais, nada menos, Our Tour. Neste primeiro dia da Comic Con, tivemos logo um evento privado, com influências, com criadores de conteúdo, onde eles puderam estar à mesa, com o elenco da série. Isto deu-se num salão totalmente decorado, cheio de árvores, tinha lá também os figurinos dos personagens, as roupas que eles usaram na série, e até mesmo os pratos e os coquetails eram caracterizados. Esteve presente nesse evento o pessoal que esteve em Londres, com o César e com o Sérgio, como por exemplo a Caitlyn do Teewee Tolkien, o Willy do New Better do Better, o pessoal do One Ring, do Fellowship of Fans, o Matt do Nerd of the Rings, e é claro também o nosso amigo Corey Olson, o The Tolkien Professor. Depois, o dia 22 foi o grande dia, foi o dia do painel de Rings of Power, no All Age da Comic Con. Estiveram presentes no All Age, na grande sala H, cerca de 6.500 pessoas. O painel começou com uma orquestra, comandada por Burr McCreary, e quem apresentou o painel foi nada mais nada menos do que Stephen Colbert, entusiasta e um grande fã de Tolkien, conhecido também por apresentar o The Late Show. Nesse painel tivemos, é claro, finalmente o trailer oficial da série, e imagens exclusivas para quem esteve presente no evento. Foram também feitas entrevistas aos showrunners, e também, é claro, ao elenco da série. Inclusive, Stephen Colbert chegou a assinar um suposto contrato, onde gostaria de dizer que ele iria participar na segunda temporada da série. Isto porque um fã da plateia fez esse pedido. Depois disto, tivemos também três painéis de perguntas e respostas, que deram em direto em diferentes redes sociais, com o elenco da série. Na Comic Con de San Diego, estiveram também presentes influencers e criadores de conteúdos brasileiros, destacando o Jovem Nerd e também o Omelette. Durante a Comic Con, e também nos dias depois, saíram imensas notícias, imensas entrevistas, muitas fotos também. Nós depois iremos fazer um vídeo específico só sobre a Comic Con, para vos informarmos de tudo, porque foi mesmo muita, muita coisa. Algo que eu achei incrível, porque eu adoro este tipo de coisas, eu adoro este tipo de merchandise, é que a empresa Salt & Straw, a empresa de gelados, que vocês aí dizem sorvetes, lançou edições exclusivas da Comic Con de gelados da sua marca. Sim, são gelados, são sorvetes temáticos de O Senhor dos Anéis. E é claro, mais uma vez tivemos mais uma Mega Live para falar sobre todos os detalhes do trailer e também sobre várias informações da Comic Con. E terminar Comic Con por aqui. Mas não pensem que por ser dia 25 e por ter acabado a Comic Con, que acabaram as novidades. Não. A revista Total Film revelou no dia 25 novas imagens exclusivas da série e revelou também que no dia 26 a sua próxima edição iria ter aqui esta capa. Iria ser esta edição que eu vou vos mostrar aqui as imagens que foram reveladas com exclusividade para esta revista. O que é que eu vou mostrar aqui é o que 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 é? E para finalizar no dia 28 de julho, a revista espanhola GQ, a edição espanhola desta revista, anunciou que a sua revista de agosto irá conter uma matéria sobre Galadriel e All Brand. E acabou. Fica por aqui. Não há mais. Acabaram as novidades de julho. Agora, em agosto já tivemos muita coisa, mas isso fica para um próximo vídeo, senão nunca mais acaba. E já falta menos de um mês para a série sair. Faltam 21 dias, faltam 3 semanas. Não é na próxima sexta, nem na outra. É na outra. Está quase aí. Desde 2017 que estamos à espera deste momento. E é isto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. De mais um TT News carregadinho de novidades sobre a série. São vídeos que dão um trabalho, mas, pessoal, é estar o mês inteiro agarrado ao telemóvel, ao computador, ao ecrã, a ver todas as novidades, a guardar todas as informações, todas as fotos. Mas o resultado é incrível e nós gostamos. E espero que vocês também. Por isso, já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros e fazer parte da nossa membership e que também podem deixar aqui em baixo um valeu demais ou um obrigado. Não se esqueçam que também nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links. Ou então também podem subscrever o Prime Video através do link do TT. Ou então também nos podem ajudar através do Submarino, comprando através da nossa página. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho